Pelo desempenho, pelo interesse, pela dedicação à música, principalmente por uma linguagem universal e produzida agora no samba regra. Eu acho que essa junção de grupos diferenciados, de lugares diferentes, mas propondo uma coisa só, fé, paz e união. Então, muito obrigado por estarem aqui todos reunidos, fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, que é musicalidade. Muito obrigado. Obrigado. Com isso, vamos por concluir o World Show, Mestre M.M.O. de Samba Réke. Ah, agora passamos a... Obrigado. Agradecer a visita, obviamente, de Mestre M.M.O. e, obviamente, o trabalho conjunto que podemos lograr entre agrupções que estamos tão perto. Então, eu acho que, se pode fazer essas coisas, podemos fazer o nosso trabalho. E não perdemos a comunicação, não perdemos a comunicação, não perdemos a juntar-nos, a tocar e compartilhar isso. De fato, agora, nos quedou harta tarefa, assim que seria bom que o mantemos, o rescatemos, e que não tenha quedado agora no ensaios, não? Obrigado. Obrigado. E assim, na oportunidade, no carnaval e tudo, salga, que se toque, para que não tenha sido em vano. Isso, tá bem? Obrigado a todos. Eu sei que, adelante, por favor. Uma pessoa que igual foi fundamental em realizar essa actividade. Quero que passe aqui, adelante, se tem umas palavras. Ervin Leal, por favor. Vem, assim as palavras. Obrigado. Obrigado.